Drama, onde tem drama, tem jogo. Vem aí! Dia 23 de novembro, em Rodela, Terra do Coco Verde, torneio de futebol de areia, na melhor praia da nossa região, Praia de Surubabel. É dia 23 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. Premiação, primeiro lugar, 600 reais. Segundo lugar, 150 reais. Inscrições abertas. Valor da inscrição, 100 reais. Mais informações no WhatsApp, 75988730197. A Praia de Surubabel vai ficar pequena, pra tanta emoção e agito. Chame sua turma, monte sua equipe, e venha torcer e vibrar. Torneio de futebol de areia, é dia 23 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. Organização, Jackson da TV Rodelas, Marcelo do Santo Antônio, apoio, FMS Produções.